Fala galerinha do canal, como vocês estão? No rolê de hoje, nós saímos da Praia da Figueiras, onde a gente filmou a belíssima Casa Redonda e fomos para Iriguaíba, Praia do Tatera, uma praia magnífica aqui da região de Mangaratiba. Então, acompanhem conosco esta super aventura. Só bora! A CIDADE NO BRASIL É, galerinha, chegamos aqui na Ilha Guaíba, na Praia do Tatera, olha essa água aí, como é que é? Já muda, né, galera? A água tá transparente. Estamos chegando aqui, galera, vamos ancorar aqui, a pequena mais ousada. E aí, só bora, galera? Só bora! É hoje! Curtir essa praia aí, dá um tibum. Ó, vocês tão enganando, vocês não deram tibum, hein? Não, não, não. Só mais tarde, né? Estou deixando pra vocês. O ar-condicionado está ligado. Ah, mas tá bom, o solzinho tá maneiro. Vamos que voa. Daqui a pouco a gente vai. Já é. Fala, galerinha do canal, como cês tão? João Carlos na voz, sobe o drone, que é nóis. Galera, hoje eu decolo aqui da Praia do Tatera, localizado na Ilha Guaíba, em Mangaratiba. Vejam este paraíso. Olha essas águas, galera. Cristalinas, tranquilas demais. E seguindo aqui o nosso roteiro da expedição de Mangaratiba, no vídeo anterior, filmei a praia por baixo, chegando com a lancha aqui na praia. E agora, galera, olha esse cantinho aqui. É ou não é, tapezeira? Vale ou não vale um joinha, galera? Se você caiu aqui de paraquedas, se o YouTube te sugeriu esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e larga o dedo aí, galera. Pode mandar um comentário. Tem dúvida como chegar aqui e quer conhecer esse paraíso? Manda um comentário aí que eu respondo a todos, beleza? Olha aí, galera, o pessoalzinho de boa na pedra aí. Olha essa água, cara. É ou não é, Cristalina? Muito top, né não? Isso aqui, galera, é a Ilha Guaíba, onde tem o terminal Tig, da MRS. Nesse cantinho, galera, tem as piscininhas naturais. A maré tá baixa. Quando a maré tá um pouquinho mais alta, ali onde tá aquelas pessoas lá atrás, enche também de água, formam-se várias piscininhas ali. Cara, esse lugar é lindo. Mangaratiba, Costa Verde, é topzera, galera. Topzera. Lá no final, vocês estão vendo a ponte da MRS que liga a costa com a Ilha Guaíba no terminal Tig. Muito legal, né? A esquerdinha ali, perto da ponte, tem a Praia da Junqueira. Essa ilhazinha aqui de frente que vocês estão vendo é a Ilha Guaibinha. Cara, isso é a nossa linda Costa Verde. Um lugar incrível, fantástico, cheio de paraíso aí pra serem desvendados. Nessa pequena expedição, nós fomos até a Praia da Figueiras, onde tem a Casa Redonda. Fiz um voo com o Drone lá, curtimos a praia. Conhecemos até o dono, cara, da Casa Redonda lá. Foi topzera. Aí depois, botamos a X-Speed na água e viemos pra esse paraíso. Olha essa praia, galera. Putz, grila. Meu irmão, é muito lindo, é muito lindo. Olha essa água cristalina. Essa faixa de areia fininha. A praia tem uma extensão, pô, bem razoável. Não é uma extensão pequena. E é um lugar incrível, galera. Ali no cantinho, eu observei que tem um pia. Tem um porto de madeira ali, né? Um cais de madeira, no caso, né? E eu vou chegar com o Drone até lá e mostrar pra vocês. Vamos lá, galera. Acompanha com a gente aí esse super vídeo aí. Olha só, galera. Essas pedras aqui com essa água cristalina dá uma imagem muito topzera. Muito linda, galera. Então, galera, vamos cochear aqui a ilha. Essa parte aqui tem muitas pedras, né? A parte que tem mais pedras. Não tem faixa de areia. A água é cristalina. É linda demais. Olha lá, galera, o que eu falei, ó. Tem ali, galera. É uma casinha. Não é casinha, não. Parece que é um... Sei lá, uma guarita, né? Um ponto de... De segurança, de vigia. Pra que ninguém invada, né? Nem entre... Desembarque aí sem autorização. Tem esse caminho aí muito legal, ó. Galera, aí que eu tô te falando, ó. Muito top, ó. Tem essa ponte aí, esse pirrezinho aí. E você desembarca com o teu barco aí. Sobe ali em cima. Aquele negócio de redonda ali em cima, cara. Não sei se fizeram... É plano, é bem plano. Parece que é um L ponto, mas não tem nada marcado, né? Não deve ser L ponto, não. Será, galera? Quem conhecer aqui, galera. Quem já desembarcou aí nessa... Nesse ponto e conheceu o local. Deixa nos comentários aí, valeu? Eu sei que eu curti demais voar com o drone aqui. Olha essas imagens, galera. Olha as cores desse vídeo. O verde. Cara, é muito topzera. Pessoal, sempre tive vontade de voar aqui nessa praia. Já passei aqui várias vezes de barcos com o meu amigo Marcelo, o Nexpeed. Mas sempre tive curiosidade, galera, de desembarcar nela, né? De curtir a faixa de areia. E também, principalmente, voar com o drone aqui, galera. Porque é muito lindo esse local. Muito bacana, né? Olha quanto verde, quantas árvores. Tem as sombrinhas ali, ó. Esse... Essa trilha aí, ó. Esse caminho, né? Que foi feito aí pelo ser humano, que é muito lindo. É um lugar muito bonito, galera. Muito bacana demais mesmo. É, galerinha. Mas como eu só tenho uma bateria, eu tenho que providenciar, compra aí, aquisição de mais baterias. Porque tá difícil filmar pra vocês, galera. Tem que ter bateria aí pra produzir conteúdos aí topzeiras. Então, galera, vou voltar aqui pra costa. Fazer o mesmo caminho de retorno, ó. Vou sobrevoar. Tenta que sobrevoar baixinho aqui, perto das pedras. Muito lindo esse lugar, galera. Topzeira. Vou voltar lá pra faixa de areia. A gente tá lá na sombrinha, lá, curtindo esse dia magnífico. E só bora, galera. Vamos que vamos. Se você caiu aqui de paraquedas, se o YouTube te sugeriu esse vídeo e você não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like. Compartilha com a família. Conhece Mangaratiba? Já veio nessa praia? Olha que imagem sensacional, galera. Muito top, né? Compartilha com geral, galera. Vamos fazer esse canalzinho aí bombar. Esse canal tem muitos vídeos aqui da região da Costa Verde, Ilha Grande, Mangaratiba, Monsuaba. Galera, canalzinho aí pra quem curte a Costa Verde. Beleza? É, galerinha. Chegando mais um jet ski aqui, ó. Na praia. Muito bacana, né? A pequena mais ousada do Marcelão tá ali, ó. Do lado direito do vídeo. Tapizeira. A gente tá na sombrinha ali de boa. Curtindo esse dia maravilhoso aí. Mais um dia de navegação. Mais um dia de praia. Esse lugar é incrível aí, galera. Olha essa imagem. Muito top, né? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero demais aí que vocês tenham curtido. Quem curtiu já, larga o dedo no like. Se você não deu like no começo do vídeo, dê o like agora. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Obrigado a todos que até aqui estão. Um grande abraço. E como eu digo sempre, galera. Com todo respeito. Beijo, um dá. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL